O pai, você falou que marcou o quadrinho aqui, mas ele nem chegou ainda? Essa praga aí é assim, sabe o que é que ele não vem e quando marca chega atrasado, viu? O pai, tive uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos aproveitar que ele não chegou ainda e brincar de pingue-pongue? É uma ideia boa mesmo, a noi brinca, quem perder cai fora e daí chama o aguinho do povão pra vir brincar com noi. Boa ideia pai, então vamos. Começa eu. Ah não pai, deixa eu dessa vez. Então faz o seguinte, pra noi não ficar brigando aqui, vamos ter a par e quem ganhar escolhe. Tá bom, então vamos lá. Par. Impro. Olha pai, você é sortudo mesmo. A sorte me persegue desde pequenininho. Sim, pai. Não, mas era eu pra começar e eu ganhei. É mesmo pai, é mesmo. Pai um pouquinho pra seu ganho, esse aqui é roubar, mas começa o seu pai. Pingue. Pongue. Pingue. Pongue. Pingue. Pongue. Pingue. Pongue. Pingue. 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 Tá ficando louco, compadre. Pingue. Ô compadre, mas tá brincando de pingue-pongue, compadre. Mas que brincadeira é essa, compadre? Cadê minha fiada? Não tá vindo que eu já saí daí? Ô pai, não tem problema, eu brinco sozinha mesmo. Ô, cê já viu quem chegou aqui? Ô, padrinho. Ô, minha fiada, você tá bonita, minha fiada. Compadre? É, deu uma melhorada, compadre. Quem namora uma moça dessa aí, compadre? Não precisa esquentar a cabeça com mais nada, compadre. Ô compadre, mas por que, compadre? Já tem com quem esquentar a cabeça o resto da vida. É, é, compadre. Não é bonito? É que nem sabonete de pessoa, compadre. Por que, compadre? Esqueceu no banheiro, chega um outro, pega e leva e bora. Aí cê deu, viu? E leva mesmo, compadre. Mas, ô, 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 fia. E ele chamava você, sabe do quê? Perno de Siriem, quando cê era pequenininha. Lembra, compadre? Eu, rapaziada, cê vai ver com a promoção. Eu juro que eu entendi. É, desculpa, desculpa. Não, mas cresceu, viu? Ficou bonito, agora cê, esqueça a perno de Siriem. Agora cê fica bonito, esqueça. Eu vou fazer um negócio assim. Eu, quando eu fui pra casar, compadre, chegou lá o pai da moça com um facão, compadre. Desse tamanho assim. Ô, compadre, o que cê afrontou, compadre? Não, escuta só. Aí, e meu pai já falou louco. Compadre, pera um pouquinho. Vai passar um café pra nós e nós vamos continuar a prosa sentadinho. Vai lá, fia, vai lá. Pois é, compadre. Olha, eu vou contar um negócio assim, compadre. Ele chegou lá com um facão, um facão desse tamanho, compadre. Ô, compadre. Pegou um pedaço de fumo. Com aquele facão, começou a cortar o fumo. E o meu pai lá olhando, rapaz. Ô, a nossa conversa. Quando ele viu como que ia conversar sério comigo, ele já deu um lado. Já saiu lá pra cozinha, não sei o que foi fazer. E o homem já falou logo, pai da minha namorada. Ô, já aconteceu aquilo que não podia acontecer. Ô, compadre. Agora eu quero saber do senhor. O senhor vai casar comigo ou vai casar com a minha filha? Vai ficar casal. Certo, compadre. Cê casou com ele? Não, não, compadre. Não, eu prefiro casar com a minha. É porque dá um branco e dá um homem, né, compadre. Mas você não casou com ele? Não, eu prefiro casar com a minha. E daí, o que cê escolheu, compadre? Ah, o que cê escolheu? Casei com ela? Casou com ela? Casei com ela. E tô vivendo até hoje, compadre. Até hoje, compadre. E tá foi bom. Ô, compadre. E mulher feia, compadre. É daquele jeito. Quando ela sai com você, ela pensa que a última vez ela capricha. É verdade, compadre. É verdade. Ela capricha. Ela capricha. E aí, uma vai contando pra outra, vai contando pra outra, quando cê pensa que não, cê tá consumindo. Nesse dia, eu cheguei na casa da minha filha com uma. Ela olha pro meu. Pai, outra droga? E o cê não conseguiu ficar vindo da só, compadre? Ó, o pior, compadre, cê, que é esse dia. Eu fui passando em frente à delegacia, compadre. Uma de cada lado e uma de guarda-costas. Três. Cê já vai passando uma pra outra e tudo bem? Vai, vai. O delegado tava na porta. E pergunta pra mim, Afoncito, você está traficando, Afoncito? Diz, não, não, doutor, é pro meu uso. Ô, compadre, você sabe, sabe que mulher feia, compadre? Mulher feia é um problema, viu? Mulher feia é igual chuva. Pra dormir com ela, inteira que é gostoso. Mas pra você sair na rua é uma tristeza, compadre. Eu só tinha seis reais só. Cheguei no restaurante e falei, moço, eu quero almoçar. Quando você come o bifo pro Meziana, ó. O bifo é pro Meziana aqui, rapaz, é 13 reais. Oxe, muito caro. O que que só tem mais barato aí, rapaz? Eu posso fazer uma alcatra pra você aí pro... Alcatra? É, por uns 10 reais. Mas se eu não tem uma outra coisa mais barata, um pouquinho... Foi baixando, foi baixando. É, foi baixando. Troca mais barata. Ó, rapaz, que eu posso fazer pra você é o seguinte, um frango a passarinho, tá? Por... Por 10 reais. 10 reais. Também 10 reais. 10 reais. Não, dá pra fazer pro 9 ainda. 9. Que chinchê de novo, compadre. O senhor, mas eu vou falar um negócio, senhor. Eu vou falar a verdade, eu só tenho 8 reais aqui no bolso. O senhor, aí ele falou assim, ó. 8 reais, rapaz, que eu posso fazer pro senhor, é o seguinte, eu tenho um papagaio lá no fundo, eu tô com um pouco de raiva dentro, eu posso te esperar e eu vou fazer ele pra você. Não tem frango, vai papagaio mesmo. Vai papagaio. Aí você comia o bichinho. Eu vou falar um negócio, ó. Olha. Você pega o papagaio e pode fritar ele então pra mim. Ele sumiu pra lá. Você queria comer uma carninha frita. É, é uma carninha. Daí a pouco, rapaz, já veio o negócio todo assim, eu pensando pra comer papagaio. Não comi papagaio, não. Quando eu olho pra baixo, já tem o negócio de baixo da mesa beliscando. Tá desse jeito assim, compadre. Beliscando minha caixa. Pô, compadre, que isso? Quando eu ia, o papagaio beliscando minha caixa. O papagaio? O papagaio. Ele olha pra mim e fala assim, ó. Pode pedir lá o frango do passarinho que eu lhe dei os dois reais assim. Eu não queria pra frente. Não, não queria não, compadre. Pra marcar médico nesse INSS, compadre. Fiquei um... Já fiquei um tempão no ponto de ônibus esperando o ônibus. Tô lá esperando, parece. E em TEC, enfim, pareceu um ônibus cheio de gente. Eu com as dores no espinhaço, peguei, entrei no ônibus. Tinha um lugarzinho na frente, eu sentei, compadre. Sentei ali. Não demorou muito, entra uma mocinha. Olhou pra mim. Era bonita a moça? Era bonitinho assim, compadre. Bem maquiado, com os bens são tudo vermelho. Que nem minha fiada assim? Parecia inteira uma boia. Que nem minha fiada? Não, compadre. É mais bonita ainda? A minha fi é mais bonita. Ah! Isso. A quequinha é lindona, compadre. Compadre. Ela olhou pra mim e bateu aqui e disse. Homem, você não dá o seu lugar pra uma mulher grávida, não? Ô, compadre, é lógico que eu vou dar, né, compadre? Tem cavaleiro, né, compadre? Tem, tem, é respeito, né? Mas eu olhei ela de baixo pra cima. É, olhei assim e falei pra ela. É, moça, eu dou assim, com todo prazer. Mas me diga uma coisa. A senhora tá grávida faz quanto tempo? Ela olhou pra mim e disse. Ela tá fazendo uns 10 minutos, compadre. O compadre te rodou direito. Você deu pra ela? Dei não, compadre. 10 dias, 10 minutos, dá pra ir. Porque é mesmo, né, compadre? O compadre falando com você. Teve um fazendeiro aqui que mora vizinho da minha fazenda. Só cor que é, né? Sei, cor que é. Teve uma mansão grande lá na fazenda, que nem é. Aí ele fez uma festa pra gente só do naipe dele. Chique nústico. Tudo negro, né? Só negro de... Na altura dele pra mais. Então, aquela piscina assim, com... Pra ele nadar, uma outra cheia de jacaré. Jacaré? Oxe! Ele pegou a chave daquela mansão desse, ó. Taquei a chave da mansão pra qualquer um que atravessasse a piscina do outro lado lá e sair vivo. A do jacaré? É, a do jacaré. Daí, compadre? Todo mundo quieto. Olha, eu dou também o meu helicóptero que tá lá em cima, no heliposto. Todo mundo quieto. É, é lógico, aí, ó. Tem isso, compadre. Olha, eu dou o meu jato executivo. Todo mundo quieto. Mas quando ele falou, eu dou mais um outro helicóptero lá. Quando ele falou assim, de repente, o cara dele dá... Saiu lá do outro lado, nadando, só com um pedacinho assim, da gola na camisa. A roupa dele ficou toda dentro da... Aí todo mundo... Ele conseguiu... Aí, o cara, ó. Taquei a chave da minha mansão. Não, eu não quero só mansão, rapaz. Eu tenho duas mansões dessas igual a sua. Taquei a chave do helicóptero também. Ô, rapaz, eu tenho três helicópteros melhor do que esse, rapaz. Taquei a chave do jato também. Ô, rapaz, eu não quero nada disso que tudo isso eu tenho. Eu quero saber qual é o filho da puta que me jogou de daco. Vamo tomar café com farinha de mim, já tá na mesa. Tá, pessoal, depois nós mortos, tamo com a minha.